Aqui tem mulher de Deus Dobra os seus joelhos Deus entra com provisão Tem irmã especial Avivada e de unção Quando ela profetiza Acontece meu irmão Mas não é pra qualquer uma Tem que ter disposição Oh mulher abençoada Irmã do ciclo de oração Tem poder de Deus Tem muita unção Tem amizade com Deus Pé e determinação Tem autoridade Sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do ciclo de oração A Bíblia nos traz histórias Fala de grandes mulheres Que fizeram a diferença Pra Deus aqui nessa terra Tem a história de Esté Mulher sábia e fiel E também de Tsunamita Que ajudou o homem de Deus Maria foi escolhida Pra dar luz ao Salvador E a que hoje está repleto E a que hoje está repleto De mulheres de valor Tem poder de Deus Tem poder de Deus Tem muita unção Tem amizade com Deus Pé e determinação Tem autoridade sim Tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do ciclo de oração Ei mulher de Deus Ei mulher de Deus Mulher virtuosa Mulher guerreira Deus conta contigo Irmã do ciclo de oração E você que não faz parte Desse ciclo de oração Não fique aí parada Aproveite a ocasião Põe a farda e vem pra guerra Entre nesse esquadrão Seja especializada No quesito oração Pra reger e pra louvar Dirigir e auxiliar Tem vaga pra todo mundo Quando a minha irmã Venha pra cá Tem poder de Deus Tem muita unção Tem amizade com Deus Pé e determinação Tem autoridade sim Tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do ciclo de oração Tem poder de Deus Tem muita unção Tem amizade com Deus Pé e determinação Tem autoridade sim Tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do ciclo de oração Ela é mulher virtuosa Irmã do ciclo de oração Irmã do ciclo de oração Irmã do ciclo de oração Ao ladrô Obrigado.